Uuuuh! Uuuuh! Me morra! that's it, that's it That's it, that's it That's it Hondeiro, hondeiro, hondeiro Vem. Chega, quero meu cunhado aqui em cima Se inscreva no canal. Não tem ninguém aí, imagina lá em baixo, como é que vai estar lá? Hahahaha Ai caralho, mano, puta merda, mano, vamos coitar não? Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho vai para o pê-lo aqui mais essa não tem letra fiz pro povo balançar SP7 oi essa jovem bateu vai para o coração não sei o que é a manchar do rito rios vai pra passar o vento Vou parar o vídeo aqui e a gente volta lá na casa da minha sobra Pra você ver a bagaceira lá